Vou falar no norte de Minas agora. Minha querida cidade de Salinas, os moradores de lar de Salinas, do norte de Minas, viveram momentos de tensão nesta madrugada. Bandidos explodiram uma agência de banco, fizeram uma pessoa refém e trocaram tiros com a polícia. Os detalhes na reportagem do meu querido amigo Rafael Bicalho. Na tela. As marcas da madrugada de pânico na cidade de Salinas estão por todos os lados. A ação dos criminosos aconteceu por volta de duas da manhã. Moradores relataram que viram vários homens em atitudes suspeitas próximo ao banco. Logo depois, as explosões iniciaram. Meu Deus do céu. Eles estão aqui na rua. Eles acabaram de estourar duas dinamites na frente. Ou é na frente ou é no fundo, gente. Eu estou tremendo de medo. Eles estão gritando, eles estão atirando para tudo que é lado, gente. Do céu. A ação envolveu pelo menos oito criminosos fortemente armados que usavam coletes à prova de balas. O grupo tentou ainda cometer o mesmo crime em outro banco próximo, mas não conseguiram porque a porta da agência é blindada. Na fuga, houve troca de tiros com a polícia militar. Nós temos um pouco efetivo aqui. No momento foi só a minha viatura, só apenas dois militares. Assim que a gente conseguiu chegar na Avenida Autônio Carlos, a gente começou, foi recebida a bala e respondemos, né? Deu uma pronta resposta. No entanto, a gente não tem condição de saber se algum deles foi alvejado. O grupo chegou a render um motorista que passava próximo do local. Na troca de tiros, o carro foi atingido por vários disparos. O motorista conseguiu fugir e não ficou ferido. A ação, que durou cerca de 20 minutos, foi o suficiente para provocar pânico nos moradores de Salinas. Além da polícia militar e a civil, a polícia federal está na cidade para a perícia e levantamento da tentativa de arrombamento dos bancos. Eu estive em Salinas, cidade deliciosa de se estar e sei que um episódio como esse constrange todos os moradores, todos os moradores da cidade. Preocupa, porque quebra, obviamente, a cidade pacata que é, a cidade ordeira que é. E é preciso que as polícias respondam mesmo, com a mesma violência e com a mesma intensidade, obviamente, respeitando a integridade dos civis, respeitando a integridade no que for possível, a integridade dos bandidos. Mas, não vejo necessidade nenhuma de falar que sobrou nenhum deles vivo, não. Eu não vejo necessidade de noticiar bandido vivo, não que eu esteja falando que o bandido mora e o bandido mora. Só isso. Beleza? 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 Beleza?